Olá, sejam bem-vindos ao canal. E eu quero dar as boas-vindas a você e ao seu coração. Saudações, amados mestres, ascensos, anjos da guarda, a minha equipe, sementes estelares, trabalhadores da luz. Eu peço permissão para relatar o início do caminho deste portal, onde há muitas entradas se abrindo, as energias. E elas estão fluindo na lua cheia. Energias muito intensas. E nessa noite, depois da meia-noite, eu entrei em um estado ainda muito profundo no silêncio e em meditação. E quando eu retornei, eu tinha um grande sorriso no rosto, com uma abertura total do chacra da coroa. As ondas estavam chegando muito intensas. Eu fui sentindo profundamente uma alegria e felicidade, sentindo tanta vibração corporal, que me deparei com uma lágrima de alegria. Depois, era em torno de três ou quatro horas da manhã, eu perdi o sono, mas eu fiquei ali, deitada no escuro, relaxando. Observando as energias em contato com meu eu superior, que veio e disse para eu observar as energias, E havia um brilho estranho no céu. Não havia estrelas, não havia nuvens. Havia apenas uma cor profunda, lá no horizonte. Eu podia ver a lua com um brilho alaranjado. Naquela noite, parecia que o céu estava rosa com azul. Respirei fundo e foi muito intenso. A lua parecia um morango. E as pessoas mais sensíveis tiveram experiências semelhantes. E se você teve alguma experiência, como essa, nessa lua cheia, e se você quiser deixar o seu comentário aqui, será muito bem-vindo. É muito valioso para o canal. Para muitos, essa lua cheia foi a lua onde algumas pessoas sentiram mais sincronicidade. Como, por exemplo, olhar no relógio e ver a hora igual, ver números de telefone, placas de carros repetidos, pensar em alguém e aquela pessoa fazer o contato com você, enfim. Podemos ter vivenciado várias experiências. Nessa lua cheia, muitos trabalhadores da luz tiveram, sentiram e canalizaram mensagens. E uma delas veio por intermédio de Azara Adams e Perth Gutai. Que eu compartilho com muito amor com vocês aqui no canal. E a fonte dessas informações estão na descrição deste vídeo. Então vamos começar? Estamos aqui agora. Nós te amamos. Nós somos você do seu futuro para ajudá-lo em seu caminho. Esta mensagem é codificada com códigos de luz e amor. Queridos, essa é a nossa maior alegria. Contar a você até onde a humanidade chegou. Você viajou dos momentos mais sombrios para vislumbrar da luz profunda. Esses vislumbres de luz serão mais e mais longos. Torna-se mais ciente destes momentos de alegria, amor, felicidade, paz, criatividade, inspiração e conexão com a fonte. Quando você está em tal momento de luz, respire devagar. Reconheça o momento. Sinta-se no momento. Esteja ciente do momento com cada fibra do seu ser. Isso, bem devagar. Saboreie o momento. Respire a luz do momento. Inspire o amor do momento. Isso, vá mais fundo em seu coração no momento. Abra seu coração ainda mais no momento. Conecte-se ainda mais com a fonte no momento. Saiba que você é a fonte neste momento. Seja ainda o momento. Basta estar no momento. Essa experiência consciente destes momentos permitirá que você expanda cada um destes momentos de luz e amor, cada vez mais. E com isso, mova-o ainda mais para cima. Em sua ascensão para as dimensões superiores, em que você é a fonte. Você é uma expressão e extensão da fonte, do amor e da luz. Sempre lembre que seu reconhecimento deste fato, em mais e mais destes momentos, o ajudará a avançar ainda mais. Em sua nave criadora, você vai entender mais e mais como tudo é uma peça no processo de criação. Você é um criador. Você é a fonte. Você é amor. Você é luz. Estamos mantendo a visão da nova terra com você e do nosso ponto de vista e é gloriosa. Estamos com você a cada passo do caminho. Você é amado além da medida. Estamos com você. Sempre. Nós te amamos. Nós somos você. Namastê. O conselho pleidiano-seriano-arcturiano da luz. Gratidão, queridos amados seres benevolentes. Canalizado através de a Sarah Adams. Compartilhado com amor por Pescutay e Michelle Bernier. Gratidão por estar aqui conosco neste momento. Gratidão por acompanhar o canal. Gratidão por essa linda corrente de luz, de amor. Onde vibramos juntos, recebendo a luz e dando o amor. Desejamos bênçãos para a sua vida. Muito amor, muita paz, muita luz. Namastê. Fiquem com Deus.